André, a habilidade de trazer para a gente as informações do estrelado para o profissional do Sub-20 e também que tem detalhes aqui dentro da nossa programação. Fala, André. O Sub-20 finaliza sua participação na Copa de São Paulo de Futebol Júnior amanhã contra a equipe do Santo André. Terceira rodada, o Cruzeiro perdeu o primeiro jogo por 1x0, depois tomou a goleada de 4x0. Primeiro jogo perdeu para a equipe do Sport, segundo jogo para a equipe do Aston. Inclusive, não marcou nenhum gol ainda na competição em frente ao Santo André, que também não tem mais chance de classificação para a próxima fase. Aí os meninos voltam, alguns já vão ser integrados no profissional, segundo informações. O próprio Juan, que inclusive se machucou no primeiro jogo, deve ser integrado também ao grupo profissional. Outros garotos também ficarão no profissional, esperando principalmente a temporada de categoria de base aqui do futebol aguando, porque tem Sub-17, Sub-20. E algo interessante que o Cruzeiro fez, não só o Cruzeiro, mas é algo que é uma tendência agora no futebol de categoria de base, principalmente a gente percebendo do eixo sul-sudeste, é que, e os principais clubes, obviamente, do Nordeste, é que o Sub-20 está se tornando basicamente um Sub-17. Porque no Cruzeiro, por exemplo, o goleiro Gustavo tem 16 anos. Outros jogadores do Cruzeiro que atuaram nessa copinha têm 16 anos, assim como outros clubes também fazem. Os principais, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Santos, que disputam títulos da Copa São Paulo, fazem isso. Ao invés de colocar um garoto que está estourando com 20 anos, começa a colocar de 18 para baixo. Ou seja, é uma mudança nesse elemento da base que o Cruzeiro vem implantando também. E óbvio que aí dá mais chances para o garoto, porque vai ter mais tempo de um Sub-20, por exemplo. Um garoto desse que tem 20 anos, como o goleiro Gustavo, e outros também que tem 17, 18 no máximo. Então, é mais tempo para maturar na base e, ou, consequentemente, se aumentar o nível, chegar no profissional. Então, os meninos finalizam amanhã a participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Já o profissional voltou a trabalhar ontem, faz um trabalho amanhã na cidade de Campo Alegre. É isso, faz um trabalho na cidade de Campo Alegre amanhã e, à tarde, faz um trabalho de manhã e, à tarde, faz um trabalho na academia. O amistoso do Cruzeiro, que era o que era esperado, inclusive, eu trouxe semana passada, que possivelmente seria mais um amistoso, será contra a equipe do Coruripe no próximo sábado. É um amistoso estadual de dois clubes que jogarão o campeonato alagoano e também jogarão a Copa Alagoas. Então, o Cruzeiro vai se preparando, a partir desta semana, para esse amistoso contra o Coruripe e os meninos que finalizam a sua jornada, a sua participação na Copa São Paulo amanhã contra a equipe do Santo André.